E aí pessoal, beleza? Aproveitando aqui que eu liguei o Sir Active Load, né? Então eu vou estar demonstrando aqui as diferenças em EGR dele, tá? Vou estar passando pelos todos os modos. A guitarra vai ser sempre a mesma, vai ser uma Burning Custom 79. Entrada de cadeia de sinal, tá o Super Overdrive SD1 da Boss, mais nada. Pra não deixar aquele som seco, eu coloquei um pouquinho de delay, um pouquinho de reverb pra dar aquele molho no som do próprio Logic, no caso, né? Só pra não deixar aquele som muito duro. E o amp tá entrando no Sir Active Load, que é um Load Box, que recebe toda aquela carga, aquela potência do amplificador valvulado, né? E você consegue também carregar os IR, os Impulse Response nele. Esse agora, ele tá original, eu não mexi e pretendo não mexer, assim como o iRegion também, eu não pretendo mexer nos IR dele, mas vamos sacar um pouquinho do som aí. Vou mostrar aqui um pouquinho como tá. Banco 1, são 4 IRs e ele vai até o canal, o banco 4 com mais 4 IRs e aí tá aqui assim montado, certo? Então, vamos lá. Deixa eu me levantar aqui. Banco 1, cab 1. A gente vai se debefeldar aqui nois boas. Boa noite! E aí E aí E aí E aí And E aí B E aí Agora banco 1 e R2 E R3 E R4 Banco 2 e R1 Banco 2 e R2 Banco 2 e R2 E R3 do banco 2 E R4 do banco 2 Banco 3 e R1 Banco 3 e R1 Banco 3 e R1 Banco 3 e R2 E R2, ponto 3. E R3, banco 3. E R4, banco 3. E R3, R4, banco 3. E R4, banco 3. E R4, banco 3. E R4, banco 4. E R1. E R4, banco 4. E R3, banco 3. E R4, banco 3. E R4, banco 5. E R3, banco 3. E R6, banco 3. E R2 do banco 4. E R3 do banco 4. Por último e R4 do banco 4. E R4 do banco 4. E R4 do banco 4.